Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Foi realizado na manhã dessa quinta-feira na Sala dos Conselhos, nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapes, a eleição da nova diretoria para o Bienio 2016-2017 do Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. Com chapa única e eleito por aclamação, o Compema tem agora como presidente o secretário de Produção Primária e Indústria e Comércio de Tapes, Francisco Moreira, que representa a administração municipal. O vice-presidente eleito é Rafael Fernandes, representante de entidade civil, e o secretário eleito, Antônio Paganelli, representante da Ematera. Nossa reportagem só tem essa imagem, porque a Lagoa TV foi barrada de fazer imagens da reunião. Mas nós nos propomos a cobrir todos os conselhos municipais que são de interesse público, e em breve entraremos em contato com os presidentes dos conselhos, comunicando nossa cobertura jornalística das reuniões. Legenda Adriana Zanotto